Noite fria e chuvosa de terça-feira, 4 de abril. Em um dos vãos de uma casa localizada nos fundos de uma loja da família, na rua Coronel João Severino, centro de Itaporanga, uma vida se esvai pela força da própria vontade de não existir. A morada, que ainda estava de luto pela morte paterna, agora experimenta uma nova tragédia, ou desaparecimento prematuro de um novo morador. Como a morte do pai, vítima de um acidente de moto em 31 de janeiro, o jovem Manuel Mariano, segundo de 22 anos, morava apenas com a mãe, a comerciante conhecida como Vânia Modas. O filho mais velho do casal está em São Paulo, mas deve retornar à cidade diante de mais uma perda familiar. A família se reduz pela metade. Ele é formado em medicina fora do Brasil e viajou para regularizar sua situação profissional junto ao Conselho Regional de Medicina e poder clinicar, segundo informações de familiares. O jovem segundo, que ajudava a mãe no comércio de roupas, tirou a própria vida, um ato extremo que ela certamente não imaginava que pudesse acontecer. Conforme ainda familiares, o jovem vinha apresentando, há algum tempo, indicativos de problemas emocionais, o que se agravou com a morte do pai. Ele estava em tratamento. A família sempre foi muito unida e centrada no evangelho cristão. A cidade ficou profundamente comovida com o drama que vive a família, principalmente com o sofrimento da mãe diante de sucessivas tragédias. A perda do marido e, agora, do seu filho mais novo. Depois do trabalho pericial, o corpo foi encaminhado à necrópsia, em patos e, em seguida, entregue à família para o sepultamento. O corpo será velado nas proximidades da Igreja do Rosário e o sepultamento está previsto para acontecer no final da tarde desta quarta-feira.